Olha o swing, aê, em nome de gordinho das estruturas Agora vale verde, reforço de bebida, risco mais uma É mais ou menos assim Eu tenho um baile da matina Então vem com o swingão que vai lançando a barba E quando tem muita novinha Descendo no chão rebolando a sua barba E vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer no B ou na casinha Que a tropa do swing conquista as amiguinha Toma vai novinha, toma vai novinha Dá um assentado e dá uma reboladinha Toma vai novinha, toma vai novinha Dá um assentado e dá uma reboladinha Toma vai novinha, toma vai novinha Dá um assentado e dá uma... Lucas Júlio Gastões, equipe JFC3 Bora, devido C3, a aredinha do galinha Bruno Cidias, do Surima Norte Prontem no baile da matina Então vem com o swingão que vai lançando a barba E quando tem muita novinha Descendo no chão rebolando a sua barba Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer no B ou na casinha Que a tropa do swing conquista as amiguinha Toma vai novinha, toma vai novinha Dá um assentado e dá uma reboladinha Toma vai novinha, toma vai novinha Dá um assentado e dá uma reboladinha Toma vai novinha, toma vai novinha Dá um assentado e dá uma... Bora, gente que me tem de som GPCB, Bruno C3 CR, motopeça, chapéu de couro Eu no PVC, GMO Bora, vale verde, depósito de bebida Diz que mais uma vai Lanchonete, Raimundo na BR-116 Quarta motopeça, gente, coitura Mesmo com todas as dificuldades da vida Sorria e mostro pros seus problemas Que você é mais forte que ele Sucesso do forró de primeira Mais uma dele, Lourão Compositor Escuta aí, ó Eu digo assim Oh, ai meu Deus, me dá pronta Eu me afastar do pau dos amigos Que me chamam de irmão dos olhos Nos grandes da quebrada, nos espinhos das estradas Humildade, progresso, cuida, vai, mete, marcha A luta diária nunca me fez desistir Mesmo os vários dizendo E tu não vai conseguir As chances são raras, eu não deixei ela passar Porque do objetivo até o vitória alcançar O tempo passou, tem dúvida de doutor Sou moleque sonhador, guerreiro e lutador Acreditei no meu valor Passa mal, fala a dor Vou desacreditar, né, mané Se tu tentar feitar com nó de frente Nós faz tu volta de ré O mudão girou, o gigante acordou Foi fiel quem fechou A favela venceu, o menor voou Esse moleque é bom, Deus apontou Mesmo sendo envolvido, quase desistido Levanta, irmão, tudo tá fluido A favela venceu, o menor voou A favela venceu, o menor voou Esse moleque é bom, Deus apontou Mesmo sendo envolvido, quase desistido Levanta, irmão, tudo tá fluido Amazô, nossa, esse é o amazonos Porral de Perreiro, nome de Faguinho Produções E Aventuz Bruno Cedês, de Surima Norte E o telefone de contato é Dedd85991158454 Fala com o Faguinho Produções Oh, ai meu Deus Me dá pra ondessa, eu me afastar do pau Dos amigos que me chamam de irmão Dos olhos grandes na quebrada, dos espinhos nas estradas Humildade, progresso, cuidar vai, mete e marcha A luta diária nunca me fez desistir Mesmo os raros dizendo, o eixo não vai conseguir As chances são raras, eu não deixei ela passar Porque do objetivo até o vitória alcançar O tempo passou, tenho vida de doutor Sou moleque sonhador, guerreiro e lutador Acreditei no meu valor, passa mal falador Ou desacreditou né mané Se tu tenta feitar com nós de frente, nós vai tu rodar de ré O mundo é um tiro, um gigante acordo Foi fiel quem fechou A favela venceu, o menor voou Esse moleque é bom, Deus apontou Mesmo sendo envolvido, quase desistido Levanta irmão, tudo tá fluido A favela venceu, o menor voou Esse moleque é bom, Deus apontou Mesmo sendo envolvido, quase desistido Levanta irmão, tudo tá fluido Vai, 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 vai Vai no swing de forró, esse é forra de primeira não confunda Em nome de vaguinho, produções, bora lorão, bora lorão No swing da guiarrinha dele Grava tudo, a ILP, produções, bora lorão Chama na pegada de forró, o rei do mundo Olha o meu forró de primeira banda, o reabordo Meu beberinho, bora, pague o produções No CD de Jurema do Norte, tá com a gente no forró E tudo começou assim, numa festa de forró Ela tava sozinha, eu também tava só O cantor mandou alô Eu levantei o copo, ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijado na boca dela, dançando esses forrózinhos Sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa Olha a pegada do juízo de forró aí, grava aí, grava aí, LP Produções A gravação da gente, MF Design, bora meu parceiro Sualizou o menino forrozeiro, chama na pração e eu digo assim E tudo começou assim, numa festa de forró Ela tava sozinha, eu também tava só, o cantor mandou alô Eu levantei o copo, ela olhou pra mim, é hoje que eu vou Beijar na boca dela dançando esse forrózinho Sa-sa-safadim, sa-sa-safadim E a perna entra dela dançando esse forrózinho Sa-sa-safadim, sa-sa-safadim Se dançando é desse jeito, imagine cima de mim Sa-sa-safadim, sa-sa-safadim E a perna entra dela dançando esse forrózinho Sa-sa-safadim, sa-sa-safadim Se dançando é desse jeito, imagine cima de mim Trinca de vulgações, tá com a gente Estourou, estourou MF Produções, pega a produção diretamente de São Paulo Boa! Chama no swing da guitarra, Lourão! Eita, porrazão! Chaguinha do acordeão E meu Deus encantou Cabeça pancadão Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Neve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda até a lacuna e de cidade vai Mas esqueça-me se pouca paz Clínica de fisioterapia e estética Doutora de Nampinuto em caridade Tentos e apresentações Aloncler do Marros Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se pouca paz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda até a lacuna e de cidade vai Mas esqueça-me se pouca paz Clínica de fisioterapia e estética Doutora de Nampinuto em caridade Tentos e apresentações Aloncler do Marros Tentos e apresentações 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 Tô bebendo todo dia, tá acabando com minha vida O bicho que vai sofrer é amor de rabariga Tô bebendo todo dia, tá acabando com minha vida O bicho que vai sofrer é amor de rabariga Eita, negócio que vai sofrer é amor de rabariga Fui amar quem não bebia, agora estou aqui Tô chorando, tô sem tempo aqui dormir Quando mensagem, amigo, não atende nem responde Será que é som de raiva ou está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Que a chata vai me matar Tô bebendo todo dia, tá acabando com minha vida O bicho que vai sofrer é amor de rabariga Tô bebendo todo dia, tá acabando com minha vida O bicho que vai sofrer é amor de rabariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Manda mensagem, amigo, não atente nem responde Será que é só de raiva, vou estar com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz a crer é amor de rabariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz a crer é amor de rabariga O bicho que faz a crer é amor de rabariga O bicho que faz a crer é amor de rabariga Se me quiser, vai ter que ser assim Vai ter que pegar na mão e assumir Bruno C. Deus, de Surima Norte Esquema não, nasci pra ser esquema, nasci pra ser bozão Esquema não, nasci pra ser o contato salvo com o coração Esquema não, não nasci pra ser esquema, nasci pra ser bozão Esquema não, nasci pra ser o contato salvo com o coração O melhor salão é o nome é dele, agora vai o parceiro Mariano Neto, estúdio de beleza O teco da linda com a gente no forró, vai lá pegar da top lanches E assim ó, já passei da fase de ficar por aí, com sigilo tudo em óbito, sem ninguém pra assumir Já passei da fase de viver no tanque, ser o copo, dar o copo, pegar eu pegar fulano Eu já me decidi, se me quiser, vai ter que ser assim, vai ter que pegar na mão e assumir Esquema não, nasci pra ser esquema, nasci pra ser mozão Esquema não, nasci pra ser o contato salvo com o coração Esquema não, não nasci pra ser esquema, nasci pra ser mozão Esquema não, nasci pra ser o contato salvo com o coração Em nome de farinho, produções e eventos, é a banda, é a voz do meu bebê Estourando forró, estourando forró, vai, 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 bota na pegada de forró Aê, para Carlius Play, para Carlius Play, o homem tá com a gente no forró